Alex Montenegro, estamos aqui no bairro Banguê, conferindo mais uma entrega de um calçamento. É isso aí, já são 16 ruas pavimentadas aqui no bairro Banguê. E dando aí continuidade às comemorações de 87 anos de Pacajus, hoje, quinta-feira, dia 19 de maio, será entregue o novo calçamento aqui do bairro Banguê. As 16 ruas, como eu já falei pra você, foram aí já pavimentadas. E mais, essa entrega você vai conferir tudo nas imagens de David São Carvalho. Eu converso agora com o nosso vice-prefeito, Fagner Costa, essa fera aqui, que está aqui junto com a gente aqui no bairro Banguê, em mais uma obra, mais um calçamento aqui no bairro Banguê. Faguinho, já são aí 16 ruas asfaltadas no bairro Banguê. Hoje o Banguê é um dos bairros mais populosos, digamos assim, de alta população aqui em Pacajus. Uma boa parte das ruas aqui já são 16 ruas. Fala pra gente como é que está sendo a entrega de mais uma rua aqui no bairro Banguê. Boa noite, boa noite meu amigo Paulo, boa noite a todos. Na verdade é uma satisfação, né, essa rua aqui, que realmente é a que nós estamos. É a rua do Seu Luiz Machado, muito conhecida. Então era uma rua que no inverno, numa proporção desse que nós tivemos esse ano, era intransitável. Então são 16 ruas muito importantes aqui pra o Banguê. Esse projeto são em três etapas, concluímos a primeira. Vamos iniciar daqui uns dias a segunda etapa, que são mais, se eu não me engano, 12 ruas. E depois a terceira que é pra calçar realmente daqui até a BR-116. Então, na verdade, é trabalhando, é se organizando, é pensando sempre no bem-estar da população. É assim que o nosso prefeito Mundo tem trabalhado. E a gente tá junto dia a dia, lado a lado com ele, realmente vendo esse desenvolvimento da nossa cidade, acompanhando e ajudando naquilo que nós pudemos. Paguinho, se aproxima aí a festa do nosso município, 87 anos de emancipação. Temos aí a programação já, o evangélico e o católico. E eu sei que o seu coraçãozinho tá batendo mais forte pra chegar esse final de semana e a gente comemorar todo mundo junto, né? Sem dúvida, né, Paulo? Nós temos aí dois anos de pandemia sem ter esse evento, sem comemorar realmente da forma que estavam acostumados. Então, dois anos atípico e agora realmente é o que mais falado, mais desejado, seja o evangélico ali, um momento de louvor, de adoração, seja o católico também ali, aquele momento deles. E o dia também esperado aí das pessoas que gostam do forrozão, da festa, né? Então vai ter músicas aí pra todos os gols. Vicente Neve, né, uma coisa mais antiga. Já vi muitas pessoas aí, né, posso dizer assim, quarentão, cinquentão, rapaz, não vou perder, ele vai tá lá. Então, né, já tem um Natanzinho mais moderno, toca do rally, conhecido em Lagosta, alguém, uma banda da nossa cidade, né, que de maior sucesso. Então realmente tá desejado e muitas pessoas perguntando como é que vai ser. Então a expectativa já não é só minha, mas de todos os pacajuenenses, né, e os amigos da região dos vizinhos aqui, muito empolgados e esperando esse momento. Paguinho, quero aqui agradecer você sempre disponível, sempre com a nossa equipe, programa Ponto a Ponto. Quero aqui parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo, junto com o nosso prefeito, Bruno Figueiredo. Só quem ganha é o nosso povo, nosso povo é tão sofrido, né, e realmente tudo que nós fizer ainda é pouco, se tratando da nossa cidade, a nossa população. Valeu, um abraço a todos. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Quero dizer a vocês, pra ser rápido, né, esse é o objetivo também, que assim, a gente está aqui há cinco anos na gestão pública, né, um ano ali a gente passou tentando ajeitar as coisas, colocando em prática, e agora a gente está em pleno trabalho. Pegamos aí uma pandemia, infelizmente, né, como todo mundo sabe, mas agora nós estamos em pleno trabalho pra desenvolver um grande trabalho com o nosso município. Essa rua aqui já foi feita há muito tempo atrás, né, a gente está aí, como falaram aqui os outros, nós estamos aí desenvolvendo pra que a gente possa fazer a segunda e a primeira etapa. Essa aqui é a terceira etapa, nós estamos vindo de ré, né, com o meu outro. É a terceira, a segunda nós vamos iniciar, e se Deus quiser nós vamos ainda, no nosso mandato, entregar todas as ruas do Banguê em calçamento. E às vezes a gente vai pra rádio e a gente vai passar na minha rua, vai passar na minha rua, não. São todas as ruas do Banguê vão ser calçamentadas. É o investimento de quase dois milhões de reais atualizado no valor de hoje. Hoje nós aplicamos já seiscentos mil reais nesses calçamentos que estão aqui, né, e que beneficiou várias famílias. Mas pra terminar, eu não posso deixar de terminar falando isso. O número, pra vocês denunciarem, né, problemas de segurança pública, é 153. Qualquer pessoa que se conhecer e quiser fazer uma denúncia, faça no 153. Nós estamos numa campanha pra que até o próximo ano a gente diminua o índice de criminalidade do nosso município a zero. E pra isso nós precisamos de vocês. Utilize 153, o número, você não precisa dizer seu nome, não precisa falar nada. O importante é fazer a denúncia. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Isso eu digo também aos diretores, aos colegas, aos coordenadores, aos professores, à população. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Então denuncie que vocês vão estar ajudando aos seus filhos a ter um Pacajuns mais seguro. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós. Conversa agora com o prefeito de Pacajuns, Bruno Figueiredo. Bruno, bairro Banguê, um dos bairros que foram mais beneficiados com pavimentação. Já são 16 ruas, né, aqui no bairro Banguê. É, sim, são 16 ruas, mas não foi o bairro mais beneficiado, não. Infelizmente aí, a gente já fez, aliás, felizmente, né, nós já fizemos aí o bairro Lagoa Seca com um milhão de reais. Estamos aí investindo quase um milhão de reais na aldeia Parque. Aqui vai ser investido ainda um milhão, quase dois milhões de reais. Mas nós já investimos 600 mil reais e estamos aí prontos para investir mais. O objetivo é fazer com que o Banguê não tenha nenhuma rua na areia. São todas as ruas do Banguê vão ser calçamentadas na gestão, Bruno Figueiredo, na gestão do povo de Pacajuns. Nesse mesmo procedimento, vai ser dada continuidade a mais ruas aqui no bairro Banguê? Todas as ruas do Banguê vão ser pavimentadas, né, como eu falei. E nós vamos sim transformar o bairro do Banguê num bairro central, né, como se fosse realmente um bairro beneficiado, como o centro da cidade, para dar ao povo do Banguê o que eles realmente merecem, que é civilidade, que é educação, saúde e mobilidade urbana. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Eu converso agora com o vereador Erlano Lima, vereador também que trabalha muito por essa comunidade aqui no bairro Banguê. Erlano Lima, mais uma rua entrega, são 16 ruas aqui no bairro Banguê. Fala pra gente como é que é a emoção de estar participando de mais uma entrega aqui no bairro. Primeiramente, pra gente, é uma satisfação muito grande, né, estarmos aqui hoje, como também um dos representantes do nosso grande Banguê. É uma grande obra dessa, tão pedida, né, pelo povo do nosso Pacajus, pelo povo dessa comunidade. E a minha alegria maior, né, é o prefeito falar que todas essas ruas que ainda estão sem calçamento irão receber, né, o calçamento breve. E aí nós estamos aqui trabalhando, cobrando, pra que realmente essa infraestrutura do nosso município, realmente, ela aconteça no nosso Banguê, no nosso Pajéu, né, na nossa... No nosso Pacajus, no peso, né, a gente precisamos realmente de infraestrutura. E agora, tão pedido do pessoal, né, o paliativo que vai ser começado, as chuvas estão diminuindo. E aí a gente tá junto ao povo do Banguê, ao povo do Pacajus, pra que realmente dê certo. Eu muito obrigado a vocês pelo carinho. Um abraço ao povo do Banguê, um abraço ao nosso Pacajus. Estamos juntos. Então tá aí, mais uma obra entregue aqui no bairro Banguê, 16 ruas já pavimentadas. Com a imagem de Davidson Carvalho, Paulo Ricardo, para o programa Ponto a Ponto na TV, com Alex Montenegro. Fernandes! Simbora, menino! Soltão DJ! São o melhor repertório do Brasil! Vem que vem! Soltão, cara, vai! Tô me sentindo carente E nunca mais tu me voou Bateu saudade da gente Num quarto E botando o terror Vai, vai! Saudade, tá Tá, tá, malvada, tá Cê tá, tá, malvada, agora Estou sem animais Chama! Saudade, tá Tava saliente Falando inocente Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Tava saliente Transcrição e Legendas Pedro Negri